CCXP Brasil está chegando E hoje eu quero falar informações da CCXP do ano passado que você não está sabendo Informações desse ano que já avisaram E se você não está aqui no canal já se inscreve aqui em baixo E não se esquece de deixar o seu like se ajuda bastante aqui no canal E esse vídeo vai começar CCXP Brasil está chegando E com isso nós temos o maior evento de cultura pop do mundo Em São Paulo Que é Brasil Vai Brasil Às vezes... Sim... Às vezes é especial Eu não entendi o que ele falou Então se você não é inscrito no canal já se inscreve aqui em baixo e não se esquece de deixar o seu like Eu já falei isso? Não tenho certeza Ano passado eles receberam 262 mil visitantes durante todos os dias de evento E esse público da CCXP não está só para curtir todas aquelas interações incríveis Estão prontos para consumir lançamentos incríveis de produtos O que foi muito interessante de 2018 é que o público feminino A gente está causando lá Em 2018 55% do público era masculino e 45% feminino A gente está igualando meninas Mas tem hora que a gente já passou no público até 25 anos Nós somos de maioria Será que esse é o motivo para as adorações que já foram divulgadas serem completamente Girl Power Gal Gadot e Margot Robbie? Pensa nisso Falando em celebridades Em 2018 CCXP elevou o seu nível O filho está ali A CCXP está elevando Melhorando Dando um upgrade Na CCXP todo ano Eles levaram 45 delegações de Hollywood Ano passado Com nomes como Sandra Bullock Tom Holland Brie Larson Zachary Levine Sophie Turner Ellen Page E muito mais Tiveram várias e várias e várias celebridades de Hollywood Que a gente teve a oportunidade de ver de pertinho E conversar com eles No caso, principalmente nos painetes Alguns sim estavam disponíveis para você tirar foto e autógrafo Mas nem todos tem essa disponibilidade Mas a gente tem painetes com muito mais conteúdo E eles lá sentindo o carinho de nós brasileiros Uau! Todo mundo está aqui para você É muito divertido Não Por que? Como eu falei Muita gente vai pra consumir Mas todo mundo quer saber das ativações que vão ter no evento Ano passado tiveram ativações incríveis A Warner trouxe uma interação Onde você podia se sentir em Atlantis ali junto com Aquaman e Mera A Disney trouxe a lâmpada do ar E a Netflix trouxe um simulador de La Casa de Papel Sim! Foi uma melhor que a outra E esse ano nós esperamos muita coisa incrível Porque cada ano está melhorando E cada ano nós, público, nos damos melhor Com toda essa briga das marcas Tipo, quem faz a melhor interação Quem traz a melhor celebridade A gente quer que eles briguem mesmo Para a gente ter mais coisa Pelo! Shut up and take my money Artis Alley é uma área incrível Onde você pode conhecer aquele seu artista ali de pertinho Aquele seu quadrinista de pertinho E esse ano continua sendo incrível Ano passado eles trouxeram mais de 500 quadrinistas E em 2019 também vai ser Eu amo o Artis Alley Eu amo ajudar esses artistas incríveis Que vão estar lá Então eu sempre, sempre, sempre compro Pelo menos uma arte Como vocês podem ver Aqui são todas artes de Artis Alley Aí por convenções no Brasil E eu realmente sempre compro E esse ano não será diferente Para você cosplay A gente tem a melhor estrutura cosplay do mundo Pois é, do mundo Lembrando que a CSTP traz o melhor prêmio Para o concurso cosplay que a gente tem no Brasil Um carro Me pé Maravilhoso que isso E para você que é fã de esportes também A CSTP não deixa para trás Tendo campeonatos maravilhosos durante o evento Esse ano ainda não sendo divulgadas as atrações que vão ter Mas ele já tem confirmado Galdador e Margot Robbie Como a gente sabe A gente já sabe que vai ter Leão Chiro Um cosplay italiano Maravilhoso Incrível Você precisa conhecer E mais de 500 quadrinistas Que estão sendo divulgadas aí No portal da CSTP E também no Instagram deles Mais perto eu vou vir fazer um vídeo Falando todas as atrações que foram confirmadas E as que foram lançadas Sim, já temos um selamento De celebridades que teriam Mas esse vídeo mais perto eu aviso E deixo você sabendo de cada detalhe Não se esqueça que na CSTP Você pode levar comida e bebida sim Para não gastar com a comida Que lá é valor de evento Traduzindo caro A sua comida se for industrializada Ela tem que estar lacrada No pacote original Isso é fechado Mas se você quiser levar um sanduíche Uma fruta Alguma coisa assim Ela precisa estar num plástico lacrado E não em tempo air Tempo air não é permitido E a bebida ela tem que ser também Lacrada em uma garrafa Ou um copo de plástico Não pode ser squeeze Você não pode levar a sua squeeze Tem que ser um produto Uma bebida não alcoólica Que não é permitido Bebida alcoólica Numa garrafa ou copo de plástico Uma água mineral Um refrigerante Um suco de caixinha Também pode Só não pode ser vidro E não pode ser alumínio Então garante aí A sua comida A sua bebida Você precisa se hidratar Você precisa comer O evento é muito grande E você vai precisar estar bem Para não passar mal Então se você tiver alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários Ao longo desse mês Até se você estiver Vão ter vários vídeos Sobre se você estiver Então já se inscreve aqui E garante que você vai Receber esse conteúdo Dá o seu like por favor E eu também estou no Facebook E no Instagram Combiaconturso E no Twitter Combiaconturso Beijo Tchau